Música Então esse projeto é um projeto estruturado porque ele trabalha indústria, agronegócios e turismo atraindo recursos para a região e ao mesmo tempo trabalha o comércio e serviço que faz o recurso girar dentro da cidade proporcionando emprego e renda. Essas empresas participantes vão ter a medição do faturamento no início e depois no final A gente vai aumentar em 15% o faturamento das empresas, diminuir 5% os custos, ter um produto ou um processo inovador em um ano e aí em consequência disso dar competitividade para essas empresas E a gente quer interligar todas essas cidades através de uma rodada de negócios para potencializar o comércio entre essas cidades Nós temos seis municípios da região de Franca integrados no projeto de desenvolvimento valorizando o empreendedorismo, fazendo as coisas acontecerem, levando para as pontas a tomada de decisão Isso tudo culmina com o resultado de negócios, de vendas, de mais mercados, de valorização do empreendedor Essa é a missão do presidente Tirso Meirelles Que tem orientado toda a nossa rede de colaboradores a dar o máximo de si para fazer com que o desenvolvimento regional integrado aconteça Esse é o SEBRAE que o Brasil precisa Hoje é uma data muito especial, onde a gente está aguardando essa parceria com o SEBRAE Que a gente possa fazer a integração dos municípios no empreendedorismo Todos os municípios participarem em conjunto no empreendedorismo E Guaraí está de portas abertas esperando essa parceria Que a gente possa atender a nossa população Atender aqueles que mais precisam Aqueles que precisam de acompanhamento, de orientações E uma participação mais efetiva Estou vendo que a gente está caminhando Que a gente está caminhando em busca do empreendedorismo Para a nossa cidade Que tem o viés turístico e também da agricultura E para nós é importante a gente ter planejamento, ter ação Para que a gente crie empregos e renda para o município O que acontece com o SEBRAE no Brasil inteiro É a parceria com os municípios E através da parceria com os municípios Com a vocação de cada município E ninguém melhor que os prefeitos Para saber a vocação do seu município O SEBRAE vem junto Constituindo uma trilha de conhecimento Uma trilha de treinamento Uma trilha vocacional Para que todos possam ser empresários bem sucedidos Ou traduzir em português claro Poder ganhar dinheiro com o seu negócio E esse projeto agora Esse plano de desenvolvimento da Mogiana Ele é crucial Para nós que vamos desenvolver o turismo Não adianta somente a prefeitura desenvolver o turismo O turismo é desenvolvido junto com a iniciativa privada E aliás, quem vai vender, quem vai atender Quem vai receber o turista é a iniciativa privada Então é crucial isso Então essa junção Iniciativa privada e iniciativa pública É crucial, é o que eu mais vejo nisso E é o que é a frase Trabalhando junto para esse desenvolvimento Muito positivo Porque a cidade cresce, desenvolve, gera emprego Isso é muito importante nos nossos dias Mediante a tantas dificuldades Mediante a situação financeira do nosso país Nós temos que agregar valores E só assim com grandes parceiros Que nós vamos fazer isso Obrigado 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 Obrigado